Bom, rapaziada, o tema do vídeo vai ser um pouco diferente. Basicamente, como vocês estão vendo aqui na minha tela, mano, eu estou aqui na aba do Roblox. E, mano, eu pensei aqui Blocks Fruit, rapaziada, e, velho, eu achei muitas coisas interessantes. Inclusive, eu tô bem pobre de Robux, não liguei pra isso. Mas é o seguinte, rapaziada, nós iremos aqui hoje, mano, entrar em vários jogos de Blocks Fruit pra ver qual é desse jogo aqui, mano. Tem um jogo aqui chamado P.D. 15, P.D. 15, P.D. 15, P.D. 13, mano, 14. Mano, tem só jogo louco, tá ligado? Então, vamos estar testando aqui, mano, esses jogos aqui e ver qual é desse, tá ligado? Caso vocês gostem desse tema de vídeo aqui, mano, já comenta aí, se inscreve no canal, caso não seja inscrito, meu queridão. E também, bora tá entrando aqui no primeiro jogo e eu acho que eu vou escolher esse aqui, que tem duas pessoas jogando essa porcaria. Então, bora ver qual que é desse game aqui, rapaziada. Beleza, entramos aqui, mano, e que porcaria é essa, rapaziada? Mano, pelo que eu tô vendo aqui, é um jogo de... sei lá, mano, é estranho, velho. Parece que a gente tá meio que dentro de um cenário criado já pelo Roblox. Ah, mano, é exatamente isso, o jogo não tem literalmente nada, mano, e tem literalmente três pessoas jogando, velho. Fora eu, tá ligado? E os caras tão até digitando no chat, deve ser bot essa porcaria, não é possível, mano, que alguém tá jogando isso aqui, velho. Beleza, então, basicamente, aqui não tem nada, mano, pelo que eu tô vendo aqui, velho, literalmente nada, mano. Nossa, ó, dá um ligo no laguinho. Toma, nossa, velho, o lag é bonito, família, nossa. Porque é bonito esse lag aqui, na moral, mano, curti, beleza. Basicamente, isso aqui é só um mundo plano, não tem porcaria nenhuma, eu acho que não, pelo menos. Então, vamos indo pro próximo game, rapaziada. Mano, estamos aqui no outro jogo. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Mano, o que tá acontecendo nesse mundo aqui, velho? Vamos andar um pouco por aqui, mano. Vamos tentar achar alguma coisa. Mano, parece que literalmente esse mundo aqui é todo caótico, tá ligado? Não tem literalmente nada, meu Deus. Mano, tem algum bicho ali embaixo com vida, velho? Ahn, isso aqui é bem estranho, velho. Parece só um mundo todo deformado de uma tentativa de One Piece, mano. Mas, veja o lado bom, olha aqui, ó. Tem uma pequena gravidade, pelo menos. Tá vendo aqui, ó, a bola se mexendo aqui, mano? Olha, mano, tem uma gravidade, família. Ó, louco, vamos aproveitar essa gravidade. Meu Deus do céu, o jogo tá lagando o meu PC, velho. Mano, esse jogo tá lagando o meu PC. Meu Deus do céu, que jogo é esse, mano? Calma aí, velho. Mano, tem como eu correr no jogo? Tem? Não, não tem como eu correr, mano. Eu só tô saindo pulando aqui nas coisas. Parece que tem uma coisa ali, mano, que tem vida, velho. Vamos tá tentando ali ver que porcaria é aquela. Opa! Eu tomei o maior deixão do nada. Eu acho que alguma coisa me empurrou. Mano, que porcaria é essa? Meu Deus. Mano, será que eu subo aqui no elevador, velho? Calma aí. Sobe. Eu subo? Mentira. Eita, não. Eu fico pra baixo. Eu acho que é a gravidade existir nesse game, mano. Meu Deus do céu. Mano, onde que eu tô, velho? O que eu saio daqui agora? Calma aí. Mano, como... Ai, eita preula. Meu Deus do céu, mano. Que porcaria de jogo é esse, rapaziada? Vamos tá indo ali naquela coisa ali que tem vida, mano. Eu quero muito ver. Tem uma coisa interessante aqui nesse game, rapaziada. Porque, na moral, parece um jogo muito louco e caótico, mano. Beleza. Eita preula. Calma aí. Tem um negócio ali de ET, velho. De ET, mano. Agora tudo com esse circular pra mim é ET. Mas, na moral, parece que tem tipo um bagulho ali em cima diferenciado, mano. Mano. Não. Não, velho. Isso aqui é realmente uma tentativa de jogo, velho. Olha lá na frente. Tem uma ilha daorinha, tá ligado? Nossa, mano. Louco, velho. Os caras tão cagando o game de propósito. Meu Deus do céu. Que isso? Mano, que isso? Mano, que isso? A ilha se mexe, família. Mano, a ilha tá se mexendo, mano. A rapaziada que tá fazendo jogo aqui. Eu não sei, eu não sei. Isso aqui, tipo assim, a ideia de vocês eu entendi, tá ligado? Calma aí, mano. Eu vou no limbo. Ok. Eu entendi a ideia de vocês a ilha se mexer, porque a água se mexe, mas o que lá. Mas, mano, uma ilha, ela é muito pesada pra água mexer ela. Até porque ela vai meio que até o fundo, né, mano? Então, tipo assim, rapaziada, não faz nem sentido a ilha se mexer. E beleza, agora parece que eu vou ficar caindo no limbo infinitamente. Eu acho que tinha como subir ali, mas não tem como não, mano. Que jogo porcaria. Meu Deus do céu, mano. Nossa, velho. Mano, que update bom, mano. Que update bom. Mano, entramos no jogo aqui, rapaziada. E já dá um ligue logo na minha tela que aparece, mano. Record view for Robux, mano. Coloque a sua senha, velho. Meu Deus do jogo que é puro golpe, rapaziada. Puro golpe. E dá um ligue nessa coisa aqui, mano. Acabou de falar que no game não tinha zero pessoa jogando. Os caras tem literalmente bot de jogo, de pessoas aqui no jogo, mano. Que fica aqui, rapaziada. E, mano, tá falando pra mim que eu vou ganhar mil Robux se eu colocar a minha senha aqui no coisa, velho. Os caras provavelmente vão roubar a minha senha, tá ligado? E, mano, do céu. Será que os jogos assim tão tudo assim hoje em dia, mano? Tentando roubar outros jogadores, coisa assim, rapaziada. Eles literalmente cataram o spawn de Bloxfruit, mano. Olha aqui. É literalmente o mesmo spawn, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Nossa, velho. Eu achei que esperava coisa melhor desse game aqui. Mas, pelo que tô vendo aqui, mano, é só tentativa de roubo, né, rapaziada. Vamos ir pro outro game aqui, mano. Que, pelo amor de Deus, mano. Isso aqui tá deplorável, rapaziada. Bom, rapaziada. É o seguinte. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui por aqui, rapaziada. Que, basicamente, mano, não tem jogos bons aqui, velho. É literalmente ou tentativa de roubo ou alguma coisa do tipo, tá ligado, mano? Então, basicamente, rapaziada. Esse foi o vídeo, velho. Eu entrego os jogos aqui de Bloxfruit, update 15 com zero pessoas. E aí, mano, deu nisso aí, tá ligado, rapaziada? Então, meu querido, dá um sepcionou o vídeo. Seu like, inscreva no canal. Se não for inscrito, mano. Comenta algum outro jogo e pra mim tá tentando entrar aqui também. Pra tentar achar cópias e tentar ver como é que é o game, tá ligado, rapaziada? Mas, é o seguinte. Viu por aqui. Se gostou, seu like. Um beijão. Valeu. Falou e fui. Tchau.